Hoje é certeza que o Bolsonaro não dorme porque ele tá morrendo de medo. É melhor ele buscar uma agência de viagem o mais rápido possível pra antecipar a fuga dele pros Estados Unidos pra amanhã. Porque hoje mais dois bolsonaristas foram presos. E um deles é o Oswaldo Stáquio. O Oswaldo Stáquio estava escondido no Palácio do Alvorada. Essa é uma informação da revista Veja. Ou seja, o Bolsonaro está sim envolvido com isso tudo. E o cerco está se fechando e ele vai sim ser preso. Você acha que o Bolsonaro tá envolvido nesses atos antidemocráticos e que ele merece ser preso? O que você tem achado dessas prisões dos bolsonaristas? Eles merecem mesmo a cadeia? Deixe seu like se você quer Bolsonaro preso e curtiu todas essas prisões. E se inscreva no canal. E os dois bolsonaristas presos hoje, sendo que no dia 25, 24 de dezembro, um outro bolsonarista também foi preso. Foram o Oswaldo Stáquio, aquele blogueiro bolsonarista, que já havia sido preso em 2020, justamente em dezembro de 2020. Esse cara adora passar o ano novo na prisão. Talvez ele tenha tido ali algum contato um pouco mais íntimo, feito grandes amizades no banheiro da penitenciária. Então ele quer voltar para lá sempre. E quem vai curtir também o banheiro de uma prisão é o Bismarck Fugatza, que é um dos donos daquele canal Hipócritas, aqui na plataforma. É um canal grande de humor de direita, mas é muito forçado. Os caras têm umas interpretações terríveis. Só o Nando Moura pra dar risada naquele negócio e propagar esse canal. Só que é um canal grande aqui, tem mais de um milhão, tem aproximadamente um milhão e meio de seguidores. E os dois foram presos por promoverem os atos antidemocráticos e solicitarem, pedirem golpe de Estado. E tem um agravante pro Oswaldo Stáquio, porque vão falar, ah, ele só tá exercendo a liberdade de expressão. Não! O Oswaldo Stáquio, ele foi preso e ele tinha que cumprir algumas determinações da justiça. E ele não as cumpriu. Portanto, ele também merece ser preso pra mostrar pra ele que a justiça nacional não é a casa da mãe Joana como ele pensa que é. Só que a prisão do Oswaldo Stáquio acaba acertando em cheio o Bolsonaro. Porque essa é uma informação da Veja, que entrou em contato com o Levi de Andrade, até eu não tenho o nome dele aqui, que é o advogado do Oswaldo Stáquio. E essa informação não foi dada em nenhum outro lugar para além da revista Veja. Por isso que você tem que se inscrever no canal, porque nós temos fontes de vários jornais. O Levi Andrade, advogado do Oswaldo Stáquio, disse que o blogueiro, ele já sabia do risco de ser preso. E mesmo assim, continuava fazendo os atos ilegais que culminaram com a prisão dele. Os dois estão fragilos, né? Tanto o Bismarck quanto o Oswaldo Stáquio, eles não foram encontrados até o momento. O advogado, ele disse que pelo fato do Oswaldo Stáquio ter a consciência que ele poderia ser preso, ele se refugiou no Palácio da Alvorada. Ele estava junto com o Bolsonaro. Ah, mas ele não estava escondido. Como não? Segundo as informações do próprio advogado do Oswaldo Stáquio, o Levi Andrade, então eu estou citando aqui, ipsis literis, o que o advogado falou. Nem a esposa do Oswaldo Stáquio sabia que ele estava escondido no Palácio da Alvorada. Ou seja, ele foi acobertado pelo presidente. O presidente Bolsonaro deu guarida e possivelmente instruções para que o Oswaldo Stáquio passasse para os manifestantes, porque ele estava indo lá praticamente todos os dias no QG do Exército, tendo contato com os militantes bolsonaristas. Então é mais um indício do envolvimento do Bolsonaro. E se quer falar que não tem envolvimento, claro que tem. Porque ontem, ou melhor, quando aquele bolsonarista, ontem não, hoje foi dia 26, 25, enfim, quando aquele bolsonarista foi preso, e nós já fizemos comentário, link aqui no card, porque ele estava tentando destruir a subestação de energia elétrica em Taguatinga e aí fazer uma ruaça aos arredores do aeroporto de Brasília, ele falou que ele foi motivado pelo Bolsonaro. As palavras do presidente me motivaram. Então Bolsonaro, ele motiva e incentiva os seus manifestantes a terem os atos que eles estão tendo e acoberta criminosos. Olha, o Bolsonaro é cúmplice disso tudo. Ele precisa ser preso. E ele vai ser preso. E com a prisão do Oswaldo Stáquio, acaba de uma vez por todas uma narrativa que estava sendo construída pelos militantes bolsonaristas dizendo que o rapaz que foi preso na data de ontem, ele era um infiltrado das esquerdas. Ah não, ele foi infiltrado das esquerdas, ele é um infiltrado do PT. Balela, porque eles querem falar que os atos não são violentos. Balela também. Tudo o que eles falam depois cai por terra. Primeiro os bolsonaristas tentaram falar que aqueles manifestantes que fizeram a ruaça na Brasília também eram infiltrados. Mas foi no descoberto que eles estavam lá no QG do Exército. No acampamento. Aquele acampamento é um negócio também que já deveria ter acabado. Tem que saber quem está financiando tudo isso. Então eles estavam lá. E agora o Oswaldo Stáquio mostra que tem a participação do Bolsonaro. Mas na sua opinião, você vai colocar nos comentários. O Bolsonaro está envolvido diretamente nisso? Ou não? Ou você acha que ele só está passando mensagens cifradas? Coloque nos comentários e claro, se inscreva no canal. Isso que está acontecendo com o Oswaldo Stáquio foi falado pelo Ottoni de Paula. Porque as prisões não vão parar por aí. Não vão. O Ottoni de Paula, que é deputado federal aliado do Bolsonaro, também fiz vídeo falando sobre o comentário do Ottoni de Paula. Link aqui no card. Ele falou o seguinte. Estamos, o judiciário, melhor dizendo, está só esperando o fim do recesso para começar a prender deputados bolsonaristas. Então é melhor o Bolsonaro parar de covardia e começar a falar para os manifestantes dele saírem das manifestações. Pararem com essa bagunça toda. E nós sabemos que dois, dois deputados bolsonaristas foram presos na semana passada. E os próximos devem ser maiores, como o caso de Carlos Zambelli e outros que estão participando ativamente desses atos. Carlos Zambelli gravou vídeo. Então, essas não serão as últimas prisões. E essas prisões, todas que ocorreram até agora, foram prisões corretas. Claro que foram. Porque o que nós estamos vendo agora é uma escalada dos movimentos bolsonaristas. Primeiro eles começaram lá, fazer os acampamentos. Depois eles começaram a rezar para a Pneu. Começaram a cantar hino nacional para robô. Depois ficaram pedindo intervenção alienígena. Uma coisa assim absurda. E aí começou os atos um pouco mais físicos. Uma militante bolsonarista acabou recebendo um tapa no interior de São Paulo. Aí nós tivemos o ato em Brasília. Que vocês viram na semana passada, também fiz o comentário, link no card. A prisão do bolsonarista que ele tentou detonar a subestação em Itaguatinga. E o próximo passo, qual vai ser? Então não tem que esperar o próximo passo. Isso está escalando para um nível que não podemos mais permitir o próximo passo. Tanto que o governo do Distrito Federal já passou da hora de fazer isso. Tem negociado com o Exército para desocupar o acampamento que está ali na frente do Exército. Já passou da hora. Faz 50 dias já. Então toda essa estrutura já deveria ter sido desfeita. Eles estão perturbando a ordem pública. Nós temos prerrogativas na lei para chegar e destruir tudo aquilo. Mas há uma certa leniência por parte do Judiciário com essas pessoas. Tanto que a gente sabe que há suspeitas, segundo o jornalista Matheus Leitão da revista Veja, que os atos da semana passada em Brasília foram acobertados por parte da polícia. Foram acobertados por parte da polícia. Então o Distrito Federal demorou para fazer o que já deveria ter feito há muito tempo. Eles querem desativar aqueles acampamentos antes da cerimônia de posse de Lula. E mais prisões são necessárias. Mais! Porque não é só prender o Oswaldo Eustáquio, o youtuberzinho, o maluco que tentou lá destruir a subestação. Porque nós sabemos que há uma estrutura cara por trás. Nós temos que fazer as nossas autoridades prenderem aqueles que estão financiando esses atos. Usando de escudos, como no caso o Oswaldo Eustáquio, que está sendo financiado possivelmente, para que eles possam ficar no anonimato. Só que essas pessoas, os detentores do dinheiro, esses sim, são aqueles que precisam ser presos. E nós sabemos que existe financiamento. Eu já tenho falado aqui no vídeo incansáveis vezes da superestrutura ali no acampamento em Brasília. Uma estrutura grande. Só pixa ali não resolve. Fora que o manifestante que foi preso no Natal, ele tinha um arsenal de 160 mil reais. De onde que ele tirou esse dinheiro? Sendo gerente de posto de gasolina. E tendo liberdade para comprar, permissão para comprar arma em outubro? Não faz sentido. Fora que nós sabemos que existem pessoas que estão lucrando politicamente com isso. Carlos Lambella é uma. Fora outras potenciais lideranças bolsonaristas que estão ali no QG, usando aquelas pessoas, colocando aquelas pessoas em risco, porque eles estão completamente avilolados. Eles acham que fazem parte do movimento religioso, de uma luta do bem contra o mal, e eles são o bem. Mas eles estão sendo utilizados por pessoas inescrupulosas. para terem dividendos políticos. Esse cara do hipócrita é zobe. Ele está querendo jogar as pessoas para o canal dele. Oswaldo Stácki deve estar querendo dinheiro, óbvio. Não tem profissão, como que ele sobrevive? E outros políticos também. Estão usando a inocência dos fracassados bolsonaristas, porque todo bolsonarista em essência é um fracassado, teve um insucesso na vida, não conseguiu superar isso. Tem problemas gravíssimos para conseguir superar o insucesso. Então acabam indo para esse caminho. Estão sendo usados. Só que a utilização de má-fé por parte de Eustácki, o Zambelli, dentre outras pessoas, acaba colocando a vida deles em risco dos militantes e também das pessoas que estão ao redor. Mais prisões vão acontecer. Não vai parar por aí.